o candeeiro, fazer puxada, minha mãe já teve um carro de puxada lá na roça a gente fez ele bom minha gente boa tarde tudo bom gente olha eu que mais uma vez apesar que isso aqui vai ser outro vídeo a parte né acabei de sair gente de um sítiozinho de uma tarefa e meia lá no pedra d'água 2 aqui no município de alcobaça gente para quem não me conhece sou angela medina estou aqui no extremo sul da bahia gente alcobaça perto do prado perto de teixeira de freitas já quase divisa com minas gerais né teixeira de freitas e aqui tudo né tudo pertinho gente tudo pertinho e é isso aí minha gente hoje vou mostrar para vocês para vocês que têm interesse em morar aqui no município de alcobaça aqui no extremo sul da bahia então hoje vou mostrar para vocês gente uma tarefa e meia de terra viu uma tarefa e meia tem uma casinha pequenininha né eu já vim conversando com ele e então é isso aí gente hoje vou mostrar para vocês aqui esse cantinho já vou avisando logo tá um pouquinho sujo senhorzinho já ele não aguenta mais trabalhar já saiu daqui tem muito tempo né então tá vindo hoje aqui dá uma olhadinha e vamos ver vamos ver o que tem para nós aqui bom gente nós estamos partindo viu olha aqui as vizinhanças aqui ó aqui é tudo parente do rapaz né é sobrinho é tio é irmão é aqui outro vizinho nossa cheio de vizinhos né é vizinho outro vizinho olha como é que ficou linda olha lá a outra no final tem outra casa bonita né essa aqui era mesmo que um jeito de tá minha lá é ela do jejeito né limpinho né meu irmão não suja tava suja igual o seu agora tá essa coisa linda olha a casa bonita lá tem vida aqui ó aqui foi de minha irmã olha o lagozinho passando ali tá vendo ali os patinhos que gente que maravilha então tem bastante vizinho gente nós estamos indo embora viu as galinhas ali tem vizinho ali não tem ah legal muito bom gente maravilha a gente vê matinho assim depois tá todo mundo isolado mas não aqui seria o que uma entradinha que você ia fazer né pronto tá bem suja dó as bananinhas toda abandonada alguém passou aqui e comeu né ó dó já tá brotando os coquinhos menino o dó meu senhor tá de chinelo meu irmão mas é muito perigoso viu tá bem abandonado né moço nossa até para limpar aqui tem que dar perigo em para limpar não não mas fica uma força para roçar aqui para descer bicho mas para tirar essas coisas aqui é muito perigoso tem uma cobre escondida ai agora que eles compram aqui a prima dela emprestada para fazer esses roços vai até onde até ali na na o que a linha a largura dela vai até ali na mata né vai lá e apresenta aqui esse pede de jaca aham aqui esse não pede de jaca ah lá pede de jaca mas dá para ir lá para mostrar nesse dia não quer só de chinelo para lá não 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 eu tenho muito medo pede coco aqui dá para ir lá é desse lado aqui lá de lá para o lado não quer só andar de chinelo para ir não moço não mas aramei aramei chinelo para o arame aqui dá para ir como é que você vai fazer para limpar arruma quem aqui aqui para arrumar só uns vai ter aí ó tem gente essa parte quem der do senhor essa matinha aqui ainda é do senhor né eu estou passando a verana ah passa e beirana a mata vai lá naquele copo isso é jaca é da parte daqui ah o pé de jaca né é pé de jaca corta lá porque está vendo que o pé de jaca sim corta aqui o pé de jaca vai embora para lá ah o pé de jaca vai embora para lá ah o pé de jaca ainda é do senhor ainda é do outro lado de lá cerca lá do lado de lá ainda ah estou vendo uma cerca lá estou vendo uma cerca lá longe aqui tudo cercado entendeu aham olha o brejo que eu falo isso aqui ó ah então essa matinha aqui ainda pega para o senhor a metade a metade a metade dela só não pode tirar ela então não pode tirar ela é da firma entendeu ah é da firma é da firma ah entendi no documento do seu não tem medição tem não tem não 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 deve ter se o senhor está pagando tudo documento pegando ah estou pagando está tudo direitinho o senhor tem um mapa não tem tem a medição daqui ó ah se o senhor tem um mapa tem tudo está tudo está tudo no documento lá tudo Aqui vai lá naquele cantinho de onde é lá, naquela mata lá, de lá, desce a cerca lá. Ah, então isso aqui ainda pertence ao senhor, mas pode limpar por dentro, eu acho, né? Essa aqui, ó, aqui beirando. Ah, entendi. Mas aí quem mora aqui, limpando por baixo pra plantar cacau, a gente não importa, não. Ah, entendi. Eu criei as galinhas aqui, viu, meu joelho. É, pra limpar cacau, né? É. Nossa, mas, meu Deus, mas sujou demais. O senhor nunca mais conseguiu... Ali é a fazenda de alguém aqui? Lá é Juraci, lá é Belo e aqui é São Roberto. E ele mora aqui, esse vizinho ali do lado? Da onde mora, já atrás daquela mata. Isso aqui é o que? Um buraco de tatu? Não, não foi, eu quero ver o morango. Ah, amor. Pois é, você só passa um pederinho no meio. Tem o que? Depois tem os cocos também. Ah, e naqueles cocos lá também é terra, né? Ou é água? Do outro lado lá é terra. Ah, aqui é do senhor ainda. Só passa no meio. O do senhor pega aqueles cocos lá ainda, né? Pega. Dá um pedaço tapão lá? Aham. Ó, aqui. É, aqui. Tá vendo aquele posto? Ah, tô vendo o posto, é do senhor? Pra lá do posto. Pra lá do posto ainda, essa. Porque essa é uma tarefa e meia bem grande. Tarefa e meia é grande. E é quadrado, não tem nada de toque. Deu uns um, posto pra lá. É, um posto. É pra lá do posto. Um pé de jaca lá também, ó. Já acabou. Tô vendo jaca. Jaca dura ou mole? Mole. Olha o pé de manga lá, que é o pé de manga nosso bem lá. Ah, tô vendo. Tem bastante frutas mesmo aqui. Tem. É, manga já flutando ali, já flutando. Tem um pé de algodão ali. Ó o algodão, tá perfeito. Bão de colher. Tá vendo? Ih, lá não é suja. Ih, se tivesse muito sujo, ia colher esse algodão. O algodão tá muito caro. Essa aqui é o algodão? Olha, não. Deus me livre, tá muito sujo. Já colhi muito algodão, viu? Já? A gente usava algodão pra fazer candeeiro, né? Não entrem não, meu irmão. Entrem não. Você tá de chinelo. Vai não. Não entendo a gente de candeeiro. Mas vem pra cá. Não é bom não. Vou tirar o algodão. Não, moço. Bora. Não pode confiar muito nesses sujeiros, não. Eu tenho medo de mato. Né, filha? É verdade. Eles é muito confiante, esses homens, né? É verdade. Olha, rameirinho. Uhum. Não, não tem um difícil, não. A máquina tá aqui, arrebenta tudo. Tem coentro? Coentro Maranhão. Ah, coentro Maranhão é o quê? É um. Ah, foi o senhor que plantou? Foi. Foi o senhor que plantou esse coentro? É, o quê, velho? Olha, família. Qual é um coentro desse aqui? Arranca com a raiz. É, vai lá fugindo. Ô, moço. Esse coentro Maranhão nasceu sozinho? O que foi? Não, não. É que eu perco. É, maizinho. Esse aqui já é o coentro, né? É. Ó. Isso aqui é coentro, não é? É coentro Maranhão, é. É bom. Será que a raizinha não nasce, não, né? Só semente. A semente dele. Hum, tem. Ô, dá. Não, qual o pezinho de algodão? Gente, tá bonito demais, gente. Eu dou. Aí ele brota de novo, né? Não vai ter rocado tudo, não. Vai que o novo dono não gosta. Vai que o novo dono não gosta. Mas se aqui, se for de roçar, sai tudo. Paga alguém pra vir roçar e depois passa o que ele tratou, que é retro, né? Sei lá, a máquina. Olha, ó, velho. Tira o retardo do velho, ó. Olha lá. A água pega onde, filho? Aqui. Aquela árvore derrubada lá não é do senhorão, né? Olha só. Fica beirando ela. Nossa, que árvore bonita, assim. Quem tem coragem de arrancar uma árvore daquela, gente? É nativa. É nativa, aquela árvore, né? É nativa. Olha, gente, quem for louco, será que vai vender ou vai largar ela estragando? O poço é aqui, ó. Ah, o poço. Olha o que tá abandonado aí, né, buchinho? Ali, ali naquela estaca, ó. Ah, o poço, né? Ali, gente, ó. Vai não, filho. Não precisa ir não, eu não vou não. Não precisa ir não, filho. Não, vai de novo. Tá aqui? Ah, tá com quantos metros? Ah, 15 metros. Ah, 15 metros o poço. 15 metros de fundura. Mas não precisa ir lá não, filho. Pode voltar. Pode voltar. Eu não vou lá não. Pode voltar. E a água fica até onde? Fala aí onde é que fica a sua água, o rio. Ah, no meio. Ali, né? Depois nós vamos lá mostrar só. Só ver que esse pé de mão, esse pé de pouco, é daqui ainda, né? Ah, lá em cima, aquelas coisas lá. Aqueles futapão do senhor também? Nosso também. Futapão. Pé de esquingá também, né? Pé de esquingá. Tem engá. Cheio de coco de novo. Tá vendo que o pé de aveia pra ser... Aqui é o pé de biriva? Aham. É desse lado aqui. Ah, o de biriva é daqui também, né? É, é daqui. Ah, gente, então, aí, ó. É grande aqui, tratamento. É, agora, agora essa matinha, se fazer uma limpeza por dentro dela, vai ficar maravilhosa. Isso que a turma falou quando eu morava aqui. Pois é, vai ficar limpinho. Só um pé de coco. Olha, meia, mas tem coco, olha, menino. Tá vendo, menino? O pinanque é alto, né? É alto. E esse coco é bom. É? É. Doce. Mais manga. É, gente, tá só, tá faltando limpar mesmo, viu, gente? Limpar. Vai pedindo. Quem já entrar aqui, já entra pro menino. Tá pedindo socorro. Ó, gente, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa. Vem morar aqui, vem morar. É uma tarefa e meia. São quantos mil metros? É. Seis mil metros e alguma coisa. Seis mil e quinhentos metros, né? De terra. É uma tarefa, são trinta no quarto. É, tá caindo o dó. E você vai fazer... Candeeiro? É, e... Fazer puxada, né? Puxado, minha mãe já fez um bocado de puxada. É, a gente, lá na roça, a gente vivia disso, né, filho? Ó, dó, tá vendo? A gente ia quase de noite, lá na roça. E nós, talvez, sabe o quê? Fazer atrocídio de cobertor. Ah, era, né? O candeeiro, quando não era aquela lamparina, aquela, como é que diz, que tinha um adinho. Aham. Lampei um adinho. Foda. Mas acabou isso, já. E depois que usou, né, aqui, acabaram com o pobre do candeeiro. Acabou, ok, gente, o algodão. Só falta limpar ele. Foda. Ixi, mas tem muita madeira ali. Era o quê, essa madeira ali? Essa madeira aqui era um puleiro de galinha. Ah, um pulejinho. Você tinha que fazer uma covagem, chutar fogo. Mas deve ter cobre aí debaixo, escondido, viu? É, mas no fogo ela... É o ruim que não pode jogar fogo aqui, senão pega fogo na mata. Não, tem que fazer o aceiro. Tem que fazer o aceiro, né? O aceiro, fogo na mata, né? Aqui era o poço que você ia fazer, né? Eu fiz, ainda cheguei a criar. Ah, chegou a criar, né? Cheguei, rapaz. O caminho chega a ficar fogo do... Gente, como é que cresceu rápido assim, gente, o mato? Eu acho que não vou no mato, não. Bora no rio, não. Tá muito sujo. Ah? Ah? Pode deixar pra lá. Não pode nesse rio, não. Ah? Seu moleque. O senhor tá indo na água, né? O senhor tá indo na água? É, vamos lá na água. Foi tudo aí. Ô, meu Deus. Onde é que eu tô? Ui. Gente, é bonito o lugar, gente. O problema é que o mato tomou conta. Capim, tudo. Se não fosse isso, não precisa... Vai não, meu irmão. O senhor tá de chinelo, deixa pra lá. Não precisa nem nós ir, não. Aquela construção lá, caída, é de outra pessoa, né, gente? Não. Era a nossa. A gente que derrubou. Ah. O nosso passou lá ainda, meu irmão. Ah, o senhor vai pelo vizinho, né? É, vamos pelo vizinho. A gente vai passar lá. Aqui já tá mais limpo. Ah, filha de eucalipto pertence ao senhor. Ah, já menos mal. Já dá pra tirar um dinheirinho. É. Já dá pra pegar um dinheirinho aqui. Um bonito. Ó, tem vários, né? Esse pé de coco continua sendo do senhor. Que mais eucalipto. Nossa, o eucalipto tá ficando grosso. Tá bonito, né? Mais coco. Ah, o do senhor é de cá. Essa cerca aqui é do dono, né? Ah, esse eucalipto aqui que é do senhor. Valeu, vizinho. O vizinho mora aqui, né? É, menos mal, né? Pelo menos tem vizinho do lado. Olha, gente, a terra. O sítio aqui, ó. Vai ficar igual do vizinho aqui. Limpinho, tá vendo? Igualzinho do vizinho, né? Limpinho, ó, gente. Tá vendo do vizinho? Vou virar assim. A câmera tá meio tonta, ó. Aqui é a partezinha do vizinho. Ó. Limpinho, limpinho. Então, essa aqui tá abandonada. Vai ser quase a mesma coisa, né? Só tem aquela matinha, aquele pedaço da reserva. E se limpar, vai ficar igualzinho aqui do vizinho. E olha aqui o eucalipto. Gente, esse aqui dá uma grana boa, viu, filho? Porque ele tá grosso, né? Sim, pega. Olha lá, outro. É, assim com aquele. Seis, assim com aquele? É. Gente, aqui dá pra vender pra marcenaria. Olha, gente, dá uns móveis. Gente, aqui dá pra fazer móveis muito bonito, viu? Aí dá. Nossa. Ó, gente, tem essas peças de eucalipto aqui. Só tem noção quanto é que tá custando uma peça dessa? Só tem noção quanto é que eles pagam uma peça dessa? Uma peça dessa, uma peça dessa, uma peça dessa, uma peça dessa. Hã? E daí é o nosso ainda. Aqui ainda é o do senhor. Ah, esse coqueiro ainda? Esse coqueiro eu também. Ah, aquela casinha que foi derrubada. Derrubada. Olha, passa o verão aqui. Futapão, manga, ringá. Passando, você vai pra lá naquele pé de coco lá. Passando aquele pé de coco lá. Passando aquele pé de coco lá, não é aquele pézinho ali. Ah, passando ainda. Olha aqui, ó. Tá certo. Aqui é a sua cerca. É, o brejinho aqui, ó. Aqui, a rapaz, pra pagar uma máquina daquela pra vir aqui, faz um rio muito bonito aqui, viu? Eu tô fazendo um negócio aqui, ó. Eu sei, passando. Aqui é o brej. Uma rola, né? Aqui já é o brej. Aqui é o brejinho aí. Aqui já é o brej. E a água de bebê, porque a gente tá enganada lá e tem um pouco. Tá enganada. Aqui é já a nascente, aqui a gente a água. É, a gente é de cima aí, ó. Tá vendo? Aqui a água, dá pra ver? Aqui é tudo limpinho. É, tudo limpinho, né? Aqui a água da nascente. Aqui, pra gente, vai ser a peixe? Tá abandonada. Ali é o poço. Olha cá. Deixa eu passar por aqui. Vai pra cá, né? Do vizinho. Do vizinho, né? Vou mostrar o do vizinho pra... Pode dizer que é gente boa, né? É, né? Aí, gente, ó. Ali a água, tá vendo? Tá passando aqui. Aqui, ó. O tipo, fala que é correnteza, né? É a corrente. É a corrente aqui, viu, gente? Dá pra ver. Aqui é a prova de que tem água, viu? Você pode mandar a máquina passar aqui. Aqui é a do vizinho. A dele é essa aqui. Aqui é tudo que você transforma. Aqui, tudo. Esse verdinho aqui, tudo é água, né? É água. É água. Olha o pé de manga e a fruta. Ó, gente. Ó lá o pé de manga carregadinho, ó. Pertence também ao sítio, viu? Morou alguém ali, foi? Morou alguém ali do outro lado? Meu filho, do Mazete. Ele morou lá? Morou. Ah, que bom. Aí saiu, ele trabalha de vapeiro, sabe? Aí, desmantelou. Foi embora. Nossa, então, tinha um pomazinho aqui pra ele. É. E outro lá pro senhor. Isso. É, gente. Tem que arrumar. Aqui, ó. O meu, você, vai reto. Vai reto, né? Vai reto, né? É quadradinho. Você não adiviu. Entendi, é que é quadradinho. Mas o importante já tá medidinho. O senhor pagou. Como é que é? Na época, o senhor pagou alguém pra medir? Como é que foi? Não, o engenheiro veio e mediu. O engenheiro veio, né? Mediu, aqui foi de meu cobrinho. Daqui foi meu. De outro lá foi, aquele ali que tá sujo ali, é de meu irmão. De outro lá foi de minha irmã que morreu. Ah, entendi. Então era de graça, né? Era só, era só, era só, era só, era só de minha mãe. Aí, minha mãe tinha em vida, dia possui tudo. Aham, ah, então tá bom. Então, o meu cobrinho dividiu. Certo. Daqui é meu, daqui foi de meu cobrinho que é branco. Certo. E lá é de meu irmão. Cheio de meu irmão, já de outro lá foi de meu irmão que morreu. Legal, legal. Tá vendo? É, é muito bom. Só falta dar uma limpeza. A vista é boa também, ó. A vista é muito bonita mesmo. Se você tem jaca, já cazou, já tá morto aí de lá. Cheio de, nossa, cheio de jaca. Ai, dele, eu dava na boca agora. É, ele tá puxando de jaca na coxinha. É. Ai, é fresquinho, viu, gente? Olha, a vista lá do outro lado, ó. Esse coqueiro lá do outro lado é nosso. É. Pronto. Pronto, gente. Tem esse pedacinho de terra aqui, ó. É um pedacinho bem bacana, ó. Olha só. Eu acredito que aqui tem uns... De comprimento deve ter uns 5 mil metros de terra, gente. Eu acredito que tem. De comprimento. Pertence a... A empresa que dá o nome da firma, né? Pertence a firma, né? Que planta é o caleiro, tá vendo? E aí o que aconteceu? Ela tava contando pra mim que aqui tudo eles utilizavam. Fazia roça aqui, ó. Roça de milho, roça de feijão, de mandioca. Então aqui vai ter... Enfim, então pode aproveitar, gente. Não é apropriando o que é dos outros, né? Não é invasão, não é nada. Só fazer a roça. Porque até então a firma não... Não é que é? Não proíbe, né? É só proíbe você documentar, fazer as coisas que é sua, né? Cortar a árvore, essa coisa. Como aqui já tá cortada, não tem nada, tá vendo? Não tem mata, não tem nada aqui. E tá de frente à casa. Aqui você pode transformar isso aqui numa roça pra você trabalhar e vender o seu pão. Só não pode construir casa, né? Construir casa é problema, né? Então, gente, é uma oportunidade. Você vai ter, eu acho, mais ou menos uns 5 mil metros aqui de comprimento de terra, viu, gente? E mais 6 mil metros e pouco lá, que é sua, por direito, documentada. Então você vai fazer um bom negócio, gente. Lembrando que, gente, suja sim, você não dá pra ver os tamanhos, gente. Mas o gostoso, gente, que tem a nascente lá, né? O rio, o córrego, né? Que dá o nome. Só mandar passar a máquina, né? Ele vai, o próprio dono vai procurar pra vocês aí onde é que tem. Ou as pessoas que fazem essas coisas, né? E vai ficar uma coisa mais linda, gente. Mais linda. Eu vou mostrar um pouquinhozinho do vizinho ali, bem rápido, pra vocês terem uma ideia. Como será o seu sítiozinho aqui. E o lugar é super tranquilo, viu, gente? É uma região muito tranquila. Isso aqui eu vou falar pra vocês que é verdade, viu? Eu tô sempre aqui nas regiões tranquila, né? Pois é, pra você ter ideia, gente, a energia ali, né? Olha aqui o do vizinho, como é que ficou. Uma história do vizinho, só pra vocês terem uma ideia, viu, gente? Lá na frente, o rio, o vizinho ainda não fez o posto dele, né? O rio não mexeu. Mas você pode mexer com o seu. Vai ficar a coisa mais linda se você organizar, né? Ajeita aquela casinha ali. No início, pode até morar nela por enquanto. Basta mandar fazer uma reforma, né? Que eles moravam aqui, né, filha? Ela tava contando pra mim que ela morava, né? Recebia os filhos, os netos, né? Fazia aquela festa. E ela tava contando pra mim a respeito que aproveita e planta aqui, faz roças, né? Só não pode construir casa, né? Não, né? Pode ser que garante. E eu acredito, eu falei assim... Aí pode meter o trator aí que não fala nada. Não fala nada. E outro... Eu falei que tem quase 5 mil metros de terra aqui. Tem. Tem? É pra cima tudo. Eles plantavam aqui, viram, né? Depois disse, não, vou tirar 40 metros. Da velha da casa, olha lá. Aí eles falaram, se o senhor quiser plantar, pode plantar essa corria aí. Plantava eu vou tirar aqui no mandiocão. É, eles meia falaram pro senhor, né? Fala. É, fala. Ah, que bom. Porque é isso aí, né? Pois é, gente. Olha. Dali aqui, a franca cancela. Sim. Pra cá pode plantar. Pode plantar, entendi. Lá de frente. Pode também, porque ninguém quer mexer. Não vai mexer. Ninguém mexe. Gente, você vai ter a sua oportunidade, gente. Sua oportunidade. De ter o seu cantinho e poder fazer a sua roça aqui também. Então vai aproveitar. Eu acho que nunca vai proibir, nunca na vida. Porque, pro resto da vida... Pode dizer assim que eu venho e mostro ele no dia que eu plantava. Aham. A área liberou pra mim. Liberou pro senhor, né? Liberou pra mim. Ah, aí, gente. A área foi liberada pra ele, viu? Só não pode fazer casa. Não pode fazer casa. Isso eu sei. Eu já expliquei. Pode... Ah, isso mesmo. Ó, gente. Então, voltando, gente. Aqui, mostrando o do vizinho, né? Só pra vocês terem uma ideia, gente. Como é que é limpinho. Tá vendo? É o seu. Digamos que o seu... O seu sítio vai ser assim. Limpinho. Né? Com a água lá na... Não vou mostrar tudo, não. Pra não mostrar de frente a casa do vizinho, viu? Mas é isso aí, gente. Né? Vai ficar limpinho assim. Só tá precisando de cuidar. Da casinha, você dá uma reformadinha. Então, é isso aí, gente. Você vai comprar mais de 6 mil metros de terra. E adquirir... E vai adquirir mais de 5 mil metros. Olha. Lá pra toda essa região aqui, você pode utilizar. Então, já foi dito pro dono aqui utilizar essa parte aqui todinha, ó. Você pode encher de roça aqui. Nossa, você vai ser muito feliz nesse lugar, gente. É só me ligar, gente. Viu? Me ligar. Aproveita. Aproveita a oportunidade, gente. Vale a pena. Vale a pena. E tá bem sujinho, gente. Ele não consegue limpar, viu? Como ele tava falando pra mim. Os filhos deixaram... Deixou ele. Foi pra cidade. Casou, né? E aqui começa, ó. A sua divisa começa aqui. Aqui de trás, ó. Tá vendo? Aqui é a divisa. Aqui nós vamos. Tô de frente. Nós vamos pro lado direito. Aqui tudo. Aqui é uma tarefa e meia. Ele é quadrado, né? Ou de comprimento? É quadradinho. Quadradinho. Mas pega essa mata toda? Como é que é? Não, a mata é minha, senhora. Ah, então tá bom. Vem até perto da mata, né? Certo, aqui. É bem provável que pega até aqui, né? Aqui tem um... Tem bastante coisa aqui, né? Porque tá sujo, né? Tá sujo, mas tem coisa. Tem café, banana...